salve rapaziada comecei um vídeo novo no canal já deixa seu like para fortalecer a gente e hoje eu vim trazer um vídeo que vocês tanto me pediram entendeu como é que faz a cera líquida para quem não sabe eu fiz um vídeo aí lavando a moto entendeu vou deixar o link aí para quem quiser ver rapaziada o vídeo top vai lá deixa seu like assiste o vídeo quem quiser aprender a lavar sua moto do jeito certo e vou mostrar aqui como é que faz a cera líquida entendeu top demais se liga ó a moto ainda tá brilhando tá com a semana e meia que eu dei um talento nela podem estar brilhando a cera não tem um bom tempo entendeu e vai mostrar como é que faz no caso essa serinha aqui ó cera líquida entendeu a galera perguntou demais em todo canto me mandar me mandar mensagem então hoje vamos hoje eu vou mostrar como é que faz essa serinha aqui líquida entendeu não vem de jeito nenhum é você mesmo que improvisa ó aí você vai ter que comprar uma dessa é claro né cera ó o preço tá aqui ó eu gosto de chá eu gosto de deixar o preço nem para ficar um negócio bem transparente tá aqui ó 16 reais mas encontrar em lugar mais barato entendeu só procurar você acha por 13 14 entendeu é aqui como já tá feito eu vou retirar botar no copinho e fazer tudo do zero ó e lembrando serve para você passar em moto qualquer moto entendeu carro seja o que for para dar polimento vocês podem ver tá brilhando ainda ó ela fica um bom tempo entendeu melhor do que a cera pura porque essa aqui a pessoa passa né nas carinagens seja onde for né neste tanto e fica seca né fica ruim para tirar já não aqui ó eu vou dar o pintar não é que vocês vêm aqui ó ó e lá não vai passar já negócio que fica um talento fim então eu vou retirar aqui para vocês ver entendeu ela estava perguntando direto rapaziada você tem que ter um xinguilinho desse aqui ó que é para jogar tá ligado ou seja qualquer um entendeu mas o melhor melhor mesmo é aquela que os caras usa para cortar cabelo entendeu para passar no cabelo pronto é bom daquele que isso que jogou mais tá ligado isso aqui rende bastante entendeu um bicho desse dá para fazer uns uns quatro é dá para fazer uns quatro tanto desse aqui então bom deixa eu tirar aqui para vocês né só com uma mão eu só queria até me comprar isso aqui foi uma resenha rapazes na resenha mesmo papai a paz para vender que não sei o que que eu compro agora é bom eu vou fazer do zero para vocês ver como é que vai ser vai me gerar sai 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 cuidar a uma das mãos da massa da massa aqui meu deus do céu acha meu coração o pai pronto saiu pronto tinha deixa vocês copos tá quebrado o rosto está estrando então senhora e eu acho que ó ó isso aqui é o e a juntinha dele eu vou guardar aqui ó ó ó o soco eu vou fazer do zero que é para vocês ver como é que faz entendeu é muito simples simples demais até até uma gota pronto vamos lá deixa eu colocar isso aqui na bolsa para abrir aqui pronto deixa eu colocar o copo aqui no cantinho é que eu sou meio doido se não chuta e acaba perdendo isso ó agora vai abrir né claro pronto rapaziada aberto vou mostrar vou mostrar agora como é que vocês vão colocar aqui no caso assim no dedo entendeu vou colocar no dedo mesmo ó vocês vão ver se ele deixa eu ver para dar aqui mesmo eu comprei essa cena só para fazer esse vídeo tá ó vocês vão colocar no dedo mesmo sejam se você tiver um é alguma coisa para colocar melhor vocês coloca mas no dedo vai também então é porque só com a mão embaçado não é isso só para vocês terem a noção entendeu um pouquinho em pouquinho vai entrando já é pronto rapaziada já coloquei um é um pouco aqui não vou colocar muito entendeu porque eu tenho aquele copinho cheio né não posso perder de jeito nenhum entendeu deixa eu ver se dá para você ver o tanto que eu coloquei coloquei uns quatro dedos ó se liga vai lá e não dá para ver não dá não tá muito ó não tá cheio não viu pronto dá para ver melhor ó o tanto que eu coloquei aqui ó ó e foca eu tô tremendo tô em choque pronto aqui ó vocês vão vim ó ó agora vocês vão vim ó vou colocar um pouquinho d'água tá ligado um pronto ó e já assim eu perdi nada com a produção um pouquinho ó ó tá bom aqui ó pronto pronto rapaziada coloquei só um pouquinho só para vocês ver como é que faz entendeu lá já ficou naquele naipa ali ó em líquido em líquido entendeu então tampar ali a tampinha está aqui ó tampa léotinha e tipo aqui dessa diferença não pode perder nada nadine pronta para você agora você vai então. não. balança bem tá ligado euurai aqui quando eu passei, ainda tá molhadinho pra vocês verem, não seca de jeito nenhum entendeu? tá molhado ainda, aí como ela tá no polimento, tá ligado? como ela tá no polimento já tá no brilho, aí se eu passar, esse aqui não vai dar o 100%, porque a carnaz já tá no brilho né? mas vai dar uma diferença bem legal, vocês vão ver, e também isso aqui tira arranhão, tá ligado? aqui tava com arranhão bem fundo, deixa eu ver se dá pra ver, deixa eu ver, aqui sumiu, não sei nem, é, até aqui mesmo, não dá pra ver não, porque a branca ela não mostra arranhão, tá ligado? já vermelha, a preta já mostra arranhões, aqui não mostra, mas ela tá com os arranhões bem fundo, bem fundo mesmo, tá ligado? quando eu passei, duas vezes, já saiu a metade, ó, ficou só bem levezinho, mas não dá nem pra ver pronto, e aqui também, ó, você pode passar na balança da sua moto, fica brilhando igual a minha, a balança da minha eu passo direto, ó isso toda vez que eu dou um polimento nela, eu passo aqui, ó, vocês podem ver a balança sempre nova, entendeu? assim, nessa parte do quadro aqui, ela fica sempre, sempre brilhando, tá ligado? vou passar no canto aqui só pra vocês verem a diferença ó, vou passar aqui pra vocês verem a diferença não, mentira, tenho que passar aqui pra vocês verem a diferença, entendeu? ó, sei lá, vou passar só aqui, ó ó, 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 rapidinho, ó, isso, rapaziada, isso aqui rende demais passei aqui, ó, agora eu vou espalhar com o dedo pra vocês verem vocês estão vendo, né? ó, você tá doido pronto, rapaziada, eu fui na, eu fui no mercado, ó, eu comprei a cera, né? ainda eu comprei o estope, a estope, esqueci, né? mas vamos improvisar o papel hídrico também é muito bom isso aqui, tá ligado? vamos improvisar, ó miséria, já deu diferença já pra mim ó, você tá doido já deu diferença, viu? ó, o groto saindo, ó, sujeira, vocês podem ver ó vou passar só um limpinho agora pra vocês verem olha isso, hein? você é louco, vou aproveitar e tirar isso aqui que eu coloquei, né? olha, ave marido ficou muito bom ó, se liga, agora está no claro, vamos ver se tá a diferença pra mim dá, né? não sei pra vocês ó ó se ela está a diferença, ó chega que escorrega, ó bem lisinho agora aqui eita, pega então, rapaziada, já deu diferença, ó bem lisinho, ó chega que escorrega, ó você tá doido e tira os arranhões, ó aqui tá com os arranhãozinhos, ó aqui já não tem mais, ó aqui é os gatos, tá ligado? é os gatos que ficam dormindo em cima da moto aí mas fica dando os arranhãozinhos nela essa é besteira ó bem brilhando, dá aqui ao sol agora pegou, ó o outro lado nem brilha agora aqui, ó você é louco, filho se ela está pra ver direitinho, ó olha isso bem lisinho, ó o outro lado, ó aqui tá caspento aqui, ó, bem lisinho você tá doido então, rapaziada, o vídeo é isso, ó olha isso, velho como tá brilhando fica bem nova, hein pronto vou colocar o outro aqui agora, né e vou dar um polimento nela em toda, né aí vamos polir ela todinha, né senão vai ficar só uma parte brilhando e outra não fica estranho, né parece um pedaço de cebola ah, vamos ver se não derrama, né ó mas é bom, hein prontinho até o último gole pronto pronto é isso aqui uma de vazão, né pronto ó ei pronto, rapaziada filé, filé, filé pronto, rapaziada fácil, 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 fácil agora eu vou passar nela toda, né ó ó é muito rápido, ó ó rapidão, ó a balança, igual eu falei, ó ó e a ela, filh só marcha ó vou passar um pouco nessa pra vocês verem a diferença ó só aqui só nessa partezinha ó já abri, ó se é louco olha isso ó ó se é louco olha a diferença tá vendo vermelhão e outro lado meio cinzento, ó pronto já passei aqui toda também, né agora vamos tirar ufa, rapaziada pronto olha como a moto ficou brilhante eu só não passei no paralona mas na carlinagem olha isso, velho vocês não imaginam como é que fica, pessoalmente olha isso dá pra ver o brilho, né ali, ó espelho você é louco, filhão tudinho pronto passei aqui, ó na balança olha como ficou bem brilhante você é louco olha bem nova, hein bem nova nem a onda espela por essa bichona você tá doido então é nóis, rapaziada tamo junto até o próximo vídeo do Zano é nóis botinha no tapelo, né aqui do naip ó como ficou prontinho olha se louco, filho o farol, ó o farol ficou bem lisinho, ó a chuva pega e a gente escorre você tá doido? tamo junto tchau 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 tchau